Interessados em participar do 22º Encontro Nacional do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, o PPKAN, podem fazer a inscrição para o evento no endereço www.even3.com.br barra encontro PPKAN 2022. Esse encontro será realizado nos dias 26 e 27 de abril, na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Quem estiver online acompanha o evento pela plataforma Microsoft Teams. O objetivo é discutir o fenômeno da violência letal que atinge crianças e adolescentes e jovens e dar destaque à necessidade de cooperação e implementação de ações protetivas para esse público por parte de quem os atende. O encontro é promovido em parceria entre a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul e a Rede Calábria, responsável por executar o PPKAN no Estado. Será lançado no evento o Pacto Nacional de Prevenção e Enfrentamento da Violência Letal contra Crianças, Adolescentes e Jovens, que vai articular ações entre o Governo Federal, os Estados, o Distrito Federal e os demais órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos do Público Infanto-Juvenil. Até o momento, só aderiu ao sistema o Estado do Amazonas. Presente em 16 Estados e no Distrito Federal, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte atua na preservação da vida de crianças e adolescentes e também de seus familiares, buscando garantir seus direitos fundamentais. Desde 2019, o programa fez 2 mil atendimentos. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Márcia Dias.